Como é que é, malta do ar? Vamos aqui para mais um vídeo. E hoje vou fazer um vídeo, poderá ser um pouco repetitivo, mas vamos fazer uma coisa diferente e eu já vos vou explicar porquê. Ora, os homens da Banggood, como vocês sabem, volta e meia enviam umas pecinhas para fazer unboxing, para mostrar a funcionar, etc. Enfim, para conteúdo. E eles enviaram, mais uma vez, uma powerbank, daquelas que pega o carro, carrega os telemóveis, etc. Como já me tinham enviado esta, na altura de 13.000 mAh, que custava sensivelmente 80 e poucos euros, já não me recordo, depois enviaram-me esta, que ainda era uma estica maior, e pá, pronto, já era um bocadinho mais cara, já rondava os 100 euros, se não me engano, 100 ou 120. Tanto uma como outra, tem-me ajudado, como vocês veem nos vídeos, a ressuscitar os carros mortos, ressuscitar os carros abandonados, os meus próprios, quando ficam sem bateria, tanto uma como outra, têm funcionado até hoje. Se vocês forem ver, as datas dos vídeos já têm bastantes meses largos, e tanto uma como outra ainda funcionam na perfeição. Eles agora disseram, Paulo, eu, a gente tem outra Powerbank, é um modelo novo, daquelas que pega o carro, tens que filmar isto, é isso, meus amigos. Mas a gente já filmou duas, isto é mais do mesmo, andamos aqui a brincar com isto, não é? Não vamos estar sempre a fazer vídeos repetidos. E eles disseram, não, vais dizer aos teus seguidores assim, esta tem mais jarda que as outras duas, e custa metade do preço. Então, vou-vos mostrar aqui esta. Esta aqui, segundo as especificações dos homens, tem 20 mil miliamperes, e se a gente for aqui ao site da Banggood, custa 57,92 euros. Foi o que os homens me disseram, pá, isto vai ter mais jarda que as outras, por metade do preço. Agora, resta saber é se funciona, não é? Então, o que é que vamos fazer hoje? Para já, vou-vos mostrar, aqui em termos de unboxing, o que é que ela traz. Traz aqui a respectiva powerbank, como sempre, pá, tem poucos botões, aqui a gente acende, ok? Normalmente, ficamos a carregar, acende a lanterna, damos um clique, pisca, aqui outro pisca, para fazer os SOS, etc. Mas, ficamos assim a carregar, temos uma lanterna, ok? Agora, de dia, não se vê, assim, grande luz, porque está mesmo de dia, mas, tem aqui uma lanterna, que até não parece, até não parece nada má. Temos aqui um sítiozinho escuro, no meio das ondas do cap, e não parece nada má, ok? Depois, aqui de lado, temos, as entradas USB, para carregar os telefones, ou o que a gente quiser, e para carregar a própria powerbank, e deste lado, temos a entrada dos cabos, onde ligam os cabos, que devem estar aqui em baixo, não é? Devem estar aqui em baixo, ok? Deixa eu tirar isto. Exatamente. Os cabos que ligam ali, para dar a stick, aos motores, para eles acordarem. Depois, traz o cabozinho USB, para carregar, e pouco mais. E agora, o que é que vamos fazer? Uma das coisas, que a malta também me diz, é que estas coisinhas, estas powerbanks, pegam os motores 1300, 1600, vá lá na loucura ali, os 1900, 2000, mas motores grandes, como eles dizem, que até pega camiões, e não sei o que, isso é impossível. Por acaso, camiões não tenho aqui, para experimentar, mas, tenho aqui, um 2.7 V6, o que é que eu vou fazer agora? Vou tirar aqui, a tampinha da bateria, vou buscar aqui, esta chavinha, que eu já tinha aqui, previamente, preparada, e vou, tirar aqui, a bateria, ok? Para depois, podermos, experimentar isto, mesmo sem bateria nenhuma, porque, porque está a experimentar isto, com a bateria aqui ligada, dá no mesmo, ele está a puxar a carga da bateria, então, vamos desligar os bornes da bateria, e vamos ligar as pinças, diretamente, aos bornes. Ora, bornes tirados, vamos ligar, o menos, aqui, ao menos, o mais, aqui, ao mais, deixem-me só, mesmo desencaixado, que ele ainda está aqui, fazendo um bocadinho de contacto, na bateria, pronto, se assim não faz, vou vos mostrar, não está a fazer nenhum contacto, no borne positivo, e não está aqui a fazer, nenhum contacto, no borne negativo, está tudo, prontinho, para pôr isto, a trabalhar. E agora, vamos aqui, com a nossa chavinha, da RS4, tentar, pôr isto, a trabalhar. Já fiquei sem as horas, e sem as coisas todas, pronto, para fazer o vídeo, ignição ligada, e não é que pega, e não é que pega, vou desligar, pronto, e entretanto, agora vocês dizem, ah, Iuri, mas assim que desligaste, isso perdeu logo aí, o contacto. Sim, todas as powerbanks destas, fazem isto, elas assim que o carro, pega, desligam, até vos vou mostrar, elas desligam, parece aqui, este simbolozinho vermelho, mesmo propositadamente, para, não estarem a receber, a carga, do alternador do carro, para não matar a powerbank. Então, pronto, elas fazem todas, este modo de segurança, mas pegou, na boa. Vamos fazer o que é outra vez? Vamos fazer assim, era aí, vamos fazer outra vez, vamos tirá-lo, a gente tem que tirar isto, temos que, exatamente, tirar, e voltar a meter, ok, onde é que está? Ele estava, ela estava no 29%, não era? Perdeu sensivelmente 10%, já está no verde novamente, agora, já nem vou lá dentro, vou só rodar aqui a chave, temos luz novamente, desengatada, pegou duas vezes, o 2.7, top, vou desligar, vou desligar, e pronto, já está vermelho novamente, e vamos ver quanto a bateria perdeu, está nos 79%, bem, teste, de 2.7, motor grande, aprovadíssimo, aprovadíssimo, ora, testado e aprovado, pegou duas vezes aqui, o 2.7, como vocês viram, temos neste momento, 77% de bateria, e agora, eu vou fazer aqui uma coisa, está aqui o nosso GTI amarelo, e vocês vão ver aqui uma coisa, ele está mesmo, sem bateria, e está sem bateria, porquê? eu aporto-me testa até uma nova, me disse isso melhor, mas entretanto, a bateria do Evo morreu, eu mandei vir uma já, mas entretanto, no teu fim de semana, e não sei o quê, ela não chegou, e eu precisei de andar com o Evo, para dar umas voltinhas, então, tirei esta, porque este carro até tem estado aqui, parado, que eu estou a planear ainda, uns conteúdos, esta está ali na tampa da bateria, que já chegou para montar, e há uns conteúdozinhos, que eu ainda tenho planeado para fazer, entretanto, tirei a bateria, para andar no Evo, e este está, mesmo sem, bateria nenhuma, e a gente agora vai fazer o quê? vai pôr, a Powerbank Low Cost, à prova, mais uma vez, aqui, no GTI, sem bateria nenhuma, deixem-me só, encaixar aqui a câmara, não sei o que vocês consigam ver, aqui neste suporte, não cais, aqui acho que dá, assim dá, vamos fazer o quê? Positivo, se calhar tiro daqui a Powerbank, peraí, vim aqui em cima, que os cabos chegam lá, ora, negativo, negativo, positivo, afastar, isto não tocar um no outro, não dá para aqui a patanisca, positivo, isto vai começar a estalar, querem ouvir? pronto, está a estalar, é porque está a funcionar, vamos aqui ao nosso GTI, damos aqui a voltinha à chave, ligou o painel, e está a funcionar, não se passa nada, olha para ele, guia grande, vou desligar, aqui já deve estar vermelho, exatamente, eu vou tirar, já agora, deixa eu ver quanto a bateria ficou, temos 70%, vou ligar, novamente, está a ver, novamente, está, vamos aqui, mais uma vez, voltinha à chave, estica, e já está outra vez a funcionar, vou desligar outra vez, certeza que já perdeu o contacto, vamos lá ver, exatamente, vou atirar, terceira vez, ligar, quer ver quanto a bateria tem, dá para acender assim, dá, 69, vamos lá, a última vez, senão estragamos os motores de arranque, mais uma voltinha, isto, oi, esta não foi? bora, dei para o caixavo, o erro foi meu, dei para o caixavo, e siga, está a funcionar outra vez, não se passa nada, aqui o GTI, deve funcionar, só do powerbank, agora podemos tirar, pronto, isto já não está aqui a fazer nada, porque, ele fica, cortado, podemos tirar abortado, ele agora, está só a trabalhar de alternador, é sinal que o alternador, está mesmo bom, e pronto, estão a ver, olha esta powerbank, e não é que funciona, mesmo sendo assim, baratinha, deixando só desligar aqui, pronto, agora está desligado, powerbank vem para aqui, e vamos ver aqui, finalizando, ficamos com 64% de show agora, portanto, estão a ver, pegamos, 2x um V6 2.7, pegamos 3x um GTI 1016, e ainda temos 64%, lembrando, esta powerbank está disponível na Banggood, por 57,92€, que basicamente, é metade desta, e quase metade desta, que são os modelos mais antigos, que eu tinha recebido, tem aqui todas as especificações, mas basicamente, é o que eu vos disse, é o pegar o carro, é os USBs, da parte de lado, para vocês, vou abrir outra vez, para vocês, carregarem aqui, os telemóveis, e pouco mais, eu acho que a principal função, destas powerbanks, é mesmo pegar o carro, uma curiosidade, esta é bastante, mais leve que as outras, por isso o meu receio dela, é mais barato, é mais leve, não vai pegar isto, mas até pega, até pega, 20.000 mAh, Input 5V 2A, Output 5V 2.4, Output 2 5V 2.4, Output 1 mais Output 2, 5V a 3.1A, e pico de corrente, 2500A. Olha, agradavelmente surpreendido, e fiz o trabalho dela, vai malta, foi mais um vídeo, na descrição vou deixar o link, desta powerbank, e se calhar das outras, não sei se as outras ainda estão à venda, mas pronto, vou deixar também das outras, mas o vídeo, o foco deste vídeo, foi esta powerbank, deixem-me lá pescá-la mais uma vez, esta powerbank, pegou o 2.7, vai malta, fique bem, um grande abraço, e um grande gás!